A humanidade que resta, é excerto. Éramos só os quatro a respirar. O meu pai, as minhas duas irmãs e eu. Nós, apertadas no escuro, que era estreito e morava entre corredores que eram estreitos e moravam entre estantes, altas, pesadas, absolutas, carregadas de todos os títulos, de todos os livros. Ele, solene, gutural, com o vagar do desencanto, falava da sabedoria do mundo, do sonho, da viagem, da ciência, da poesia, do engenho, da história, do amor que nos deixava, tudo em herança, de guardar e proteger. Isto é a humanidade que resta, dizia o meu pai, e fechava os olhos a preparar-se para morrer. A alegria e a verdade e a promessa categórica de todas as coisas que são boas vivem só nas crianças. Éramos só os quatro a respirar. O meu pai, as minhas duas irmãs e eu. Morria de pé, no meio do silêncio que era fundo e morava entre corredores que eram estreitos e moravam entre estantes, altas, pesadas, absolutas, carregadas de todos os títulos, de todos os livros. Lá fora, do lado de fora das paredes, que não podíamos ver, a tragédia oivava e a sua voz era a ruína do mundo. E nós chorávamos a tragédia e engolimos a escuridão. Éramos só as três a respirar. As minhas duas irmãs e eu. Isto é a humanidade que resta. E fechamos os olhos e preparamos-nos para morrer. E fechamos as minhas duas irmãs e eu. E fechamos os olhos E fechamos as minhas duas irmãs e eu. E fechamos as minhas duas irmãs